Olá turminha, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin Evelyn e hoje estou com vocês aqui para dar aula de português. Vamos lá! E hoje nós vamos ver o nosso gênero textual, vai ser fábula. E de gramática vamos ver o que é sinônimo e antônimo. De ortografia vamos ver palavras com ao, el, il, ol, il. Fábula. A fábula é uma ficção alegórica utilizada para sugerir uma verdade ou reflexão de ordem moral. O que quer dizer que é uma ficção alegórica? Não é uma história real. É algo que alguém conta, utilizando os personagens que são sempre animais, mas para falar de comportamentos humanos. E nos traz uma moral que é algo que a gente possa refletir em nosso dia a dia, em nossa vida. A moral informa a ideia principal do texto e transmite ensinamento. Ou seja, a moral que vem lá no final da fábula é para nos mostrar algo que o texto quer que a gente reflita. Para que serve aquele texto? O que aquele texto quer fazer com que a gente reflita, com que a gente pense? Essa é a moral. A fábula trata de certas atitudes humanas. Por exemplo, a disputa entre fortes e fracos, a esperteza, a ganância, a gratidão. Como ser bondoso, como não ser tolo, ou seja, como não ser bobo. Embora, como eu falei, embora trate de atitudes humanas, a fábula, os personagens são sempre animais. E algumas das fábulas mais conhecidas são o leão e o cão mundongo, a cigarra e a formiga, a lebre e a tartaruga, a raposa e a cegonha e muitas outras. Acho que vocês devem conhecer bastante fábulas aí. Se não conhece, busquem aí, leiam, é bem legal. Então vamos ler aqui uma fábula. O burro, a raposa e o leão. O burro e a raposa acordaram proteger-se mutuamente e foram juntos para a floresta em busca de comida. Mal tinham começado a caminhada quando encontraram o leão. Perante este perigo, a raposa aproximou-se do leão e propôs-lhe. Se me poupares, ajudo-te a caçares o burro sem grande esforço. O leão aceitou a troca. Satisfeita, a raposa voltou para junto do burro e tranquilizou-o. Não tenhas receio, porque o leão prometeu que não nos fará mal. O burro acreditou no que ela disse e continuou a passar despreocupadamente. Mas, a pouco e pouco, a raposa conduziu-o para a beira de uma ravina e provocou a sua queda. Vindo que o burro já não poderia fugir-lhe, o leão atirou-se à raposa e comeu-a. Moral da história, não confies nos seus inimigos. Então a gente tem que ter cuidado. Se alguém, e eu tenho por natureza, fazer mal ao outro, como a gente vai confiar? Não é? Temos que estar atentos. De gramática, nós vamos ver hoje sinônimo e antônimo. Sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado ou significado parecido. Por exemplo, o gato pulou. Se eu digo o gato saltou, eu não estou dizendo a mesma coisa, porque pulou e saltou são palavras com significados bem parecidos, iguais, semelhantes. Já o antônimo são palavras que têm significado contrário. Por exemplo, escuro e claro. Escuro não é a mesma coisa que claro, é totalmente ao contrário, né? Escuro é o contrário de claro. Então são palavras contrárias. Então são palavras antônimas. Tudo bem aí? Agora, ortografia com ao, el, iu, ol, iu. Na língua portuguesa existem diversas palavras com essas letrinhas aí. A dúvida na escrita de palavras com ao, el, iu, ol, iu ocorre porque nessas situações a consoante L não atua como consoante velarizado. Ou seja, a gente não pronuncia como se fosse um L. Na verdade, quando a gente fala, ela tem som de U. Ou seja, é uma semivogal. Como eu falo, ao, el. Ela não parece um. Então essa é a dificuldade na hora da escrita de saber se a palavra é com L ou com U. Então, pra a gente descobrir isso, só praticando, lendo e escrevendo. Tá bom? Existem palavras com ao, el, iu, ol, ou u, tanto no início, quanto no meio, quanto no final de palavras. Então busquem aí várias palavras para que vocês possam conhecer bastante. Vamos ver aqui. Uma fábula, o cão e o osso Um dia, o cão ia caminhando tranquilo por uma ponte, carregando na boca um belo osso. Ao olhar para baixo, viu sua imagem refletida na água e pensou Que belo osso tem esse cão! Se conseguir pegá-lo, vou ter comida por mais um dia. Pensando assim, o cão partiu para a ação e pulou na água sobre a sua imagem refletida. Qual não fosse sua decepção, ao perceber seu engano, o pior foi que seu osso se perdeu no rio e ele ficou sem nenhum. Decepcionado consigo mesmo, o cão saiu da água cabisbaixo e arrependido pela cobiça. Moral, mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Então vamos fazer as atividades agora. Dessa fábula que a gente acabou de ler. Por que o cão queria outro osso? Dois, você acha que o cão agiu certo? Por que? Três, o que significa mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Pausem o vídeo, respondem rapidinho e eu já volto para a gente conferir, tá bom? Vamos conferir? Por que o cão queria outro osso? Por ganância, ele queria garantir a comida do outro dia. Você acha que o cão agiu certo? Por que? Bom, essa é uma resposta pessoal, você vai dizer aí o que você acha. O que significa mais vale um pássaro na mão do que dois voando? Significa que é melhor se contentar com o que tem do que se aventurar demais. Por que? O cãozinho tinha um osso, ele viu a imagem dele refletida e já pensou que era um outro cãozinho com outro osso e já se preocupou com a comida do outro dia e por isso ele acabou ficando sem nenhum. Então mais vale você garantir o que você já tem do que ficar se aventurando em conseguir mais e acabar sem nenhum. Quatro. Escreva o antônimo correspondente abaixo. Temos aqui cesto cheio, sopa quente, janela fechada e roupa molhada. Lembre-se, é o antônimo, tá? Cinco. Faça com o modelo abaixo. Temos aqui o anel, os anéis. Você vai fazer a mesma coisa com o funil, o animal, o caracol. Pause o vídeo, responda e a gente já volta. Vamos conferir? Bom, antônimo de cesto cheio. Sexto vazio. Lembrando que antônimo é o contrário. Então, palavras contrárias. Sopa quente, sopa fria. Janela fechada, janela aberta. Roupa molhada, roupa seca. Acertaram? Vamos para a próxima. O funil, os funis. O animal, os animais. O caracol, os caracóis. Perceberam que aqui eu pedi o plural de palavras terminadas em i, o a, o o, a ortografia que trabalhamos hoje, hein? Seis, reescreva as frases substituindo as palavras grifadas por um dos seus sinônimos. Se a nossa atividade anterior foi o antônimo, que é a palavra contrária, lembra o que são sinônimos? Então, respondam. A. Por que todo esse choro? B. Luciana não são irmãs, mas são semelhantes. C. Os pastéis foram fritos em gordura quente. E aqui tem diversas palavras que você pode escolher para substituir essas que estão destacadas nas frases. Passam aí e a gente já confere. Vamos conferir agora? Por que todo esse choro? Por que todo esse pranto? Pranto e choro têm o mesmo significado. Luciana não são irmãs, mas são semelhantes. Luciana não são irmãs, mas são bem parecidas. Os pastéis foram fritos em gordura quente. Os pastéis foram fritos em óleo quente. Sinônimos são palavras com o mesmo significado ou significado semelhante. Acertaram? Conclusão. Vimos na nossa aula de hoje o que é uma fábula, que é uma ficção alegórica, ou seja, não é uma história real. É uma história inventada, onde os personagens são animais, mas que falam de comportamento humano. Utilizada para sugerir uma verdade ou uma reflexão de ordem moral. Vimos que toda fábula tem uma moral, que ela nos informa a ideia principal do texto e transmite ensinamentos. Vem a moral sempre para dizer o que aquele texto quer que a gente reflita. Vimos de gramática os sinônimos e antônimos. Vimos que os sinônimos são palavras que possuem o mesmo significado ou significado parecido, como por exemplo, pulou e saltou. Se eu digo o gato pulou, é a mesma coisa que eu dizer o gato saltou. Vimos que os antônimos são palavras que têm significado contrário. Por exemplo, escuro e claro. E existem palavras com ao, el e o ou o do início, no meio e no final de palavras. Essa foi a ortografia que a gente estudou hoje. E a gente viu o quê? Que a gente pode confundir na hora da escrita com palavras terminadas em U. Às vezes a gente não sabe se termina com L ou com U. E, para não ter dúvidas do que a gente faz, lê muito, escreve muito, busque palavras novas, tá bom? Essa é a referência da nossa aula. Eu utilizei o livro da coleção Eu Gosto Mais de Língua Portuguesa para o segundo ano. Espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Tchau, tchau!